Oi Rui, Ricardo, Luiz, boa tarde, boa tarde a todos vocês. Vã, que bom que você está aqui, você vai amar essa conversa de hoje. É com uma profissional que eu admiro muito e deu certo de ter uma agenda com ela antes de um grande lançamento que vai acontecer daqui a uns dias, mas ela vai contar para vocês. Eu vou ter o privilégio de dividir com vocês o tempo da Elaine Ourives. Ela é uma treinadora e reprogramadora mental e muito diferente do que muitos pensam, tudo que a gente fala sobre mente não é nada místico. É a nossa saúde, a nossa vida, faz parte, inclusive, da minha vida nesses quase dois anos, falar sobre o autocuidado. E autocuidado é falar da mente, autocuidado é falar sobre faxina interna, autocuidado é falar sobre o que podemos eliminar para sim incluirmos algo que a gente esteja precisando nesse momento. Então, enquanto a Elaine entra aqui, convidem os amigos, mandem os coraçõezinhos, podem enviar perguntas também, porque quando ela entrar, eu vou em alguns momentos tirar aqui os comentários para que vocês possam ver a Elaine. Mas vocês podem enviar perguntas que na primeira oportunidade a gente vai responder para interagir com vocês, tá? Convidem também as pessoas aqui por essa bandeirinha, porque esse é um assunto que só vai trazer prosperidade e um entendimento maior do que nós podemos fazer para nossa prosperidade e nossa abundância. Eu sei que a gente está vivendo com muitas dificuldades, desafios, adaptações, todos nós, todos mesmo, não é? Cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Mas a Elaine vai falar justamente sobre como a gente pode encontrar ou reencontrar para alguns a prosperidade no meio de todo esse caos. Então, já já a Elaine Orives vai entrar aqui, nós vamos dividir tela e aí sim teremos uma hora muito importante. Então, dia 17 de junho às 17 horas, nós vamos ouvir o que a treinadora e reprogramadora mental, Elaine Orives, ela vai nos falar. Ela ajuda a cocriar sonhos. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, se vocês também tiverem, enviem aqui já nos comentários, eu vou anotando assim que for possível, a gente vem com os comentários, tá? Então, coraçõezinhos, perguntas e nós teremos um tempo muito agradável. Enquanto isso, deixa eu já divulgar para vocês um projeto lindo que eu vou colocar no ar entre o dia 6 de junho a 11 de junho, com histórias sobre a superação da síndrome de burnout. Histórias de pessoas que submergiram, que renasceram, que recomeçaram e especialistas também para a gente desmistificar o assunto. Além de psiquiatras, eu também terei a presença do mestre Cortella aqui nesta semana especial sobre superando o burnout. Me falem se vocês estão ouvindo bem, eu estou em um ambiente bem silencioso, estou aqui usando o fone, a internet está boa, mas me falem também no ambiente de vocês como estão as coisas e o que eu puder fazer para contribuir, eu farei. Enquanto a Elaine entra, faço mais uma vez esse convite para vocês, a Mayra está dizendo, né, esse barulho é o vento. Não, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó, janela fechada totalmente, nenhum gatinho aqui para fazer barulho, estou com o fone, está ouvindo um chiado? Eu vou fazer o seguinte, né, eu vou fechar o computador, está aqui atrás, me fala então agora se melhorou. Está um barulho de fundo como de carros ou ar-condicionado. Não tem ar-condicionado aqui, as janelas estão fechadas, não tem ventilador. Puxada do ar, só se for o ar aqui, porque como eu mostrei para vocês, ó, janelas fechadas, não tem ar-condicionado, então, é agora que nós vamos então ver se vai melhorar. Melhorou? Fala para mim. Mayra, Luana, vamos ver se parou. Passou? Carla Brandão, muito obrigada por estar aqui, você que me conectou com a Elaine, Pathy Pimentel, que bom, que bom que vocês estão aqui. Então, olha, vamos ver se melhorou assim, melhorou? Ótimo. Então, agora, nós só estamos aguardando a Elaine chegar e assim nós vamos começar. Eu disse mais cedo o seguinte, toda vez que a gente fala sobre mente, muitas pessoas às vezes torcem o nariz, né, acham que a gente está falando sobre algo místico, algo muito inacessível para a gente aprender ou colocar em prática tudo que nós podemos fazer, ou que a gente ouve as pessoas que já se permitiram. Quando a gente ouve uma pessoa que se permitiu mudar alguma forma de pensamento e teve um resultado, a gente sempre pensa, né, nossa, mas como essa pessoa fez? E a Elaine vai falar com a gente sobre isso, inclusive sobre os passos que nós podemos dar em direção dessa nova vida, né, como ela fala que nós podemos sim cocriar os nossos sonhos. Então, nós já vamos começar, Renata Santos, Edu, Suelen, todos vocês, aguardem um pouquinho, Vera, Kátia, que a gente já vai dividir tela com a Elaine. Que bom que vocês estão aqui, aproveitem e viem os corações, que nós vamos falar, então, sobre essa cocriação dos sonhos que a Elaine Urives, ela propõe e ensinou já milhares de pessoas. Deixa eu ver se ela já enviou aqui a solicitação, ainda não, ela já deve estar entrando. E o que que nós vamos falar, tá? Como é que a gente pode pensar em prosperidade no meio de tantas mudanças? Como é que a gente pode pensar em novos caminhos, em abundância, com tantas coisas ao nosso redor que nos fazem alimentar um viés negativo? E nós podemos mudar esse viés desde que a gente desperte. Pra gente despertar, a gente precisa se cuidar. Pra gente se cuidar, a gente precisa se conhecer. É uma série de ações que só nós podemos fazer por nós mesmos. A escritora Yara Fonseca, muito bacana, escreve pra várias plataformas do Eu Sou o Seu Guru e também da Resiliência Humana, uma delas, né, Yara? A mente mente e o medo da escassez atormenta a mente. Gostei muito disso. E nós podemos controlar a nossa mente, né? Mas como fazer é o que todos nós queremos saber. O Márcio diz, é ruim ver amigos e familiares perdendo o emprego. Sim. Especialmente quando esses familiares convivem conosco, esses amigos estão diretamente relacionados conosco. É impressionante como a distância, né, entre nós e essas pessoas interfere total na nossa compreensão. Eu vou pedir pra vocês ficarem aí só um minuto. Pronto, voltei. Só pra chamar a Elane, pra ver se algo tem rolado. Mas olha, Kátia, Yara e todos vocês que estão aqui, aproveitem pra enviar suas perguntas. Como eu tava dizendo, então nós vamos falar sobre pensar em prosperidade no meio do caos. Como que a gente pode fazer, então, essa faxina mental, essa limpeza de ideias que não precisam mais seguir com a gente. Essas crenças que já são de um mundo que não existe mais. Ontem mesmo, em uma live com a Care Plus, me perguntaram, né, o que nós podemos fazer pra chegar no novo normal assim ao assado. E aí me veio na hora, né, mas nós já estamos o novo normal. A gente não pode esperar nada mais acontecer pra gente mudar as nossas crenças e ideias. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes fica meio confuso, mas é possível. Por quê? Se alguém consegue, a gente também pode conseguir. Eu, eu, Thalita Magalhães, eu acredito que é. Thalita tá dizendo, né, tá divorciada, sem emprego, por onde começar. Hoje, Thalita, eu coloquei uma publicação aqui no meu Insta, dizendo assim, né, qual é a distância entre o seu plano A e o seu plano B. Porque muitas pessoas vivem vidas extremamente frustradas ou vidas apagadas, né, uma vida que não tá legal porque tem medo de colocar o plano B em prática, porque acha que precisa, de repente, de um grande investimento, uma nova faculdade, por falta realmente de informação. E aí, nesse caso, Thalita, se eu pudesse dizer qualquer coisa pra você, seria atualização de identidade. Atualização de identidade é um assunto que eu gosto muito de falar. Já já também eu vou lançar um especial sobre isso, porque ninguém nos ensina a fazer atualização de identidade. E ela é fundamental pra gente poder seguir um caminho de prosperidade, sabe, Thalita? E de identificação de quem nós somos hoje. Se esse caminho que eu quero seguir é diferente do que eu estava seguindo, o que eu preciso fazer? Primeiro comigo, tá? Antes de sair aí buscando um monte de curso, um monte de coisa, o que eu preciso primeiro comigo? Me cuidar, excluir, fazer essa faxina interna pra sim buscar um novo caminho. Então, Thalita, eu sinto a sua dor, eu entendo quando você me diz, né, tô sem nada. Mas é justamente quando a gente não tem nada que a gente pode ter tudo. Ih, Isabela, já vem com esses papos. Não. Porque eu vivi uma experiência, só de eu falar dela me emociona, que parecia que eu não tinha nada. Foi aí que eu me dei conta que a gente vive, sim, num universo infinito de possibilidades. Mas você precisa estar atento a essas possibilidades. Por quê? Se eu olhasse apenas para um determinado caminho com poucas opções, talvez até hoje eu estaria muito, muito triste. Mas a hora que eu me dei conta que não, que eu poderia realmente olhar para outros caminhos e buscar novas oportunidades, sim, eu consegui viver outras possibilidades e outras realidades. Ó, me emociona falar sobre isso porque eu sei quanto é difícil. A ficha cai, mas mesmo quando ela cai, a informação não significa que você já vai agir, né? Muitas vezes a informação chega, a gente fala, nossa, que bacana, é isso mesmo que eu precisava ouvir. Mas entre ouvir e agir tem um tempo. E esse tempo é de cada um. Nunca se cobrem, inclusive, sabe, Thalita? Nunca se cobrem, nunca se comparem também com outras pessoas que viveram, estão vivendo o mesmo que vocês. Porque cada um tem o seu repertório e vai ter um caminho diferente. Olha, como nós estamos aqui fazendo esse esquenta para receber, então, a Elaine Orives, ela já vai dividir tela conosco e nós vamos começar realmente falando sobre essa reprogramação mental e como a gente pode acessar a prosperidade no meio do caos. Elaine, boa tarde. Oi! Tudo bem, amém? Tudo bem e você? Ixi, a Elaine saiu. Já, já ela volta. Vamos ver aqui. Não tem problema. Foi bom, porque a gente já organizou o som, né? Já organizou as coisas. E tem muita gente que está muito feliz com essa conversa, né? Michelle está chamando a Elaine de mestra. O Luiz, né? Uma viagem ouvir essa mulher. Então, agora, nós teremos um tempinho com ela. Já vai dividir tela aqui. Já vai aparecer para vocês. Oi! Olá! Tudo bem, Elaine? Tudo bem? Tudo, tudo certo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por dividir conosco tanta coisa boa que eu sei que muda a vida de muita gente. Ah, gratidão. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou aqui com toda a tua audiência. Já vi os recadinhos aí do pessoal falando. Mestra, que lindo. Estou muito feliz mesmo. Obrigada. Que bom. A Carla Brandão, que fez essa ponte entre nós, também está aqui. Carla, espetacular. Fala muito sobre coragem. Coragem. E tem que ter coragem, né, Elaine? Para a gente poder assumir as responsabilidades das nossas escolhas. E aí sim, como você diz, co-criar os nossos sonhos. Explica para nós, na prática, o que é co-criar os sonhos. Ai, que lindo. Então, que a gente conhece o termo criar, né? Aí, a gente começa a falar sobre co-criar. E co-criar é um termo... Como se fosse assim, é bem fácil entender quando a gente fala de uma co-autoria de um livro. Quando você é um co-autor de um livro, é porque você escreveu um livro junto com um outro autor. Então, são co-autores de um treinamento, co-autores de um livro. E o que tem a ver com co-criação da realidade? Porque nós somos co-criadores. Estamos criando a nossa realidade junto com o criador de tudo que é. Junto com a fonte, Deus, Universo, Jesus. Fonte, Eu Sou, Eu Superior. Cada um chamando, né? Centelha Divina. Cada um lá com o nome que quiser dar. Ou uma força maior. Em ciência, chamamos de vácuo quântico. Então, é como se fosse assim, Isabel. Tudo já nos pertence. Nós temos direito à saúde, à prosperidade, à felicidade, ao amor. Tudo nos pertence enquanto centelhas divinas, enquanto filhos do co-criador, né? Enquanto fazemos parte do Universo. Mas, nós precisamos desejar, intencionar, querer, pedir, ser grato. E sempre que estamos agradecendo, pedindo, desejando, visualizando, intencionando, estamos criando. Estamos criando aquilo que já nos pertence. Então, a lógica seria, não precisaríamos pedir por saúde, porque enquanto essência divina, somos saudáveis. Não precisaríamos pedir por prosperidade, porque somos prósperos. Mas, nós precisamos desejar isso. E aí, vem a minha co-participação como autora da minha própria vida. Então, chamamos de co-criação, porque criamos a felicidade, o amor, a prosperidade, a saúde, junto com a fonte, junto com o criador. Milene, e para isso, eu não posso ser vítima. Não posso me colocar no papel de vítima de nada. Somos responsáveis. E, por N razões, até porque, entre a fase da infância, adolescência, a gente tem pouco espaço para escolher. Escolhem pela gente. E aí, quando você vai avançando nos calendários, você precisa decidir, mas aí você fala, mas eu não tenho experiência em escolher. Eu não consegui escolher até nada na minha vida até agora. Então, como que você vê essa mudança realmente de nível, em que eu saio do papel de vítima e passo para atuante mesmo? Que lindo, porque você, na verdade, a primeira parte da pergunta que você me fez é realmente a resposta. O que mostra realmente a tua profunda compreensão sobre isso. Porque o que fazer? Eu preciso ter coragem, né? Porque a coragem é... Por que a coragem? Porque ela é a frequência da polaridade contrária. A vítima não tem coragem. A vítima, ela coloca a vida dela nas mãos e na responsabilidade de outras pessoas. Então, eu anulo a minha coragem, a minha determinação, a minha confiança. Mas muitas pessoas, Isabela, não sabem. Elas estão agindo no seu piloto automático porque se acostumaram dessa forma. Então, foi muito boa a tua pergunta. Por quê? Porque o primeiro nível, o primeiro nível, nós temos uma escalada, né? O primeiro nível que eu começo a sair, quando eu começo a ativar ou me encorajar ou praticar a coragem dentro de mim, é a vitimização. Quando uma pessoa tem medo, o que é medo? É falta de coragem. E não que a gente não precise de coragem, de medo. A gente precisa, sim, mas não o medo que nos anule. E sim um pouco de medo que nos proteja, né? Medo de um animal, ok, vou me proteger. Mas o medo de seguir e de fazer acontecer. Então, vamos para o foco da tua pergunta. Primeiro, eu preciso ter consciência de que eu sou vítima. Como que eu sei que eu sou vítima? Quando a minha vida está um caos. Porque, em algum nível, eu dou o poder. É como se tivesse um troféu. Vamos lá, vamos pegar essa agenda aqui. Esse aqui é o troféu da minha vida. Quando eu sou vítima, eu entrego para o presidente da república e eu digo, está aqui a minha vida, presidente. Faça o que você quiser, por favor. Eu pego o troféu da minha vida e entrego para o meu ex-marido, para o companheiro que eu estou, para o meu chefe. E eu digo, decida da minha vida o que você quiser. É quando nós delegamos o nosso poder, o nosso potencial. É quando eu culpo algo lá fora por algo que não está acontecendo aqui dentro. Eu vou culpar o desemprego do presidente, da pandemia, do meu prefeito, do meu governador, do MEC. Então, eu vou procurar alguém lá fora para justificar algo que eu não estou conseguindo fazer. Então, o que acontece? Eu começo a assumir, porque o primeiro pilar da transformação, do despertar da nossa vida, é assumir 100% de responsabilidade por tudo que está na minha vida. Ah, Elaine, mas é porque lá nas minhas amigas, todo mundo tem inveja de mim e fala mal de mim. Lá na minha família, vive uma briga, todo mundo, o tempo todo brigando. Lá no meu emprego, as pessoas falam mal de mim. Beleza. Quem que é a pessoa que está em todas essas histórias? Sou eu. Então, de quem que é essa responsabilidade? Quem que é o problema nessas relações todas? Problema entre aspas, porque a gente não sabe. Então, eu começo a assumir essa responsabilidade por tudo que está na minha vida. E quando eu assumo a minha vida de volta, e eu entendo que eu sou responsável em criar a felicidade, a alegria, eu sou responsável, ninguém mais. Porque onde está a crise? Onde está a pandemia? Onde está a economia? Onde está o sucesso? Está aqui dentro. E a partir do momento que eu começo a me empoderar, a ter coragem de assumir a minha vida de volta, eu começo esse grande processo de transformação. Então, resumindo, o importante é enxergar onde eu estou, em que pilar que eu estou. Eu culpo alguém ou alguma coisa por onde eu estou, é dali que eu tenho que sair. Por quê? Porque eu sou responsável por tudo que está na minha vida. E tudo que está na minha vida, por mais que eu não compreenda, está me curando. Está me curando. Está me tratando. Todas as pessoas, todas as situações são atores curando. A Elaine, a Isabela, não. A alma, a consciência, nós estamos aqui nos curando o tempo todo e essas pessoas vão surgir para que a gente possa entender o que precisamos mudar, melhorar e sermos todos os dias a nossa melhor versão. Não tem nada lá fora. Está tudo aqui dentro. O mundo lá fora é um espelho da confusão, do caos que está aqui dentro de mim. Então, eu assumo esse percentual de responsabilidade sobre a minha vida. Nossa. Se a gente encerrar agora, eu acho que todo mundo que está aqui já sairia muito melhor do que começou. Antes de continuar, deixa eu explicar por que eu tirei os comentários. Tinha muita gente pedindo para te ver. Então, eu vou e volto com os comentários, mas também tem perguntas aqui que já já eu vou abrir. Elaine, você falou, tudo é para nos curar. As situações são para nos curar, são para a gente aprender. Você comentou, a partir do momento em que eu culpo alguém, é a partir daquilo que eu preciso para... Bom, espera lá. O que eu estou fazendo para contribuir para que isso aconteça? E a gente está vivendo um contexto em que muitas pessoas estão com medo de tomar atitudes e perder o emprego. Quando eu vivi a minha experiência com a síndrome de burnout, e hoje muitas pessoas falam comigo, todas têm medo de pedir demissão, de um emprego que elas já adoeceram. E aí, eu vejo pelos futuristas que falam sobre o futuro do trabalho, que ao mesmo tempo que a gente tem milhares de desempregados, nós também temos milhares de vagas em aberto. Então, vamos falar sobre isso para quem está com medo de tomar uma postura, se posicionar, porque, realmente, se a gente nunca se posicionou, quando faz isso, parece que é um furacão. Como é que você fala para os seus alunos, para a turma que te segue, dar esse primeiro passo com confiança? Ótimo. Muito boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto, Isabela, é a gente entender o que queremos fazer no mundo. Mas muitas pessoas não vão saber. Olha que incrível. Bom, eu tenho que ter clareza daquilo que eu quero. Mas muitas vezes, ou talvez mesmo vivendo isso, eu ainda não sei. Mas tem uma coisa, que é o grande segredo, que não há como não saber. Eu posso, por exemplo, não saber quem é o meu marido, minha alma gêmea, quem é esse homem? Eu posso não saber se ele vai ser loiro ou moreno, mas eu sei o que eu quero viver. Eu sei que eu quero ser protegida, segura, amada, que eu quero viver um relacionamento assim, assim, assim. E esse é o ponto que é importante com que a gente defina hoje aqui. Você pode não saber qual é o teu projeto de vida, qual é o teu sonho. Você pode não ter clareza, como talvez naquela época você não tinha. O que, ok, vou sair daqui, mas vou fazer o quê? Talvez eu não encontre essa resposta, mas eu tenho que ter clareza do que eu quero viver. Eu quero ser respeitada, eu quero acordar e gritar um ru, a vida é incrível. Eu quero sentir a alegria de viver, a felicidade de me sentir valorizada, competente, capaz de criar, de fazer, de acontecer. E quando eu instalo isso dentro de mim, e esse é o poder que eu tenho, talvez eu não tenha o poder de saber se eu vou conseguir trabalhar lá nesse local, nessa situação, porque não está sob o meu controle, mas o que está no meu controle que eu posso decidir agora. Então é isso que a gente faz. Eu vou buscar dentro de mim. E aí tem o que você me falou. Como que eu posso fazer isso? Com segurança, fez sentido? Porque a partir do momento que eu desenvolvo as minhas capacidades emocionais, a partir do momento que eu busco dentro de mim, o que eu quero sentir? Perdas e ganhos. O que eu quero sentir? Eu quero ser valorizado, eu quero ser feliz, ou então eu quero trabalhar perto de casa, eu quero estar perto dos meus filhos, não importa. Tem N situações. O que eu não quero mais? Eu tenho perdas e ganhos. E quando eu tenho uma contabilidade de perdas e ganhos, a minha decisão sempre vai ser segura. Segura, confiante, por quê? Se eu continuar aqui, o que eu estou perdendo? Nada. Ah, então eu posso tomar essa decisão e arcar com as consequências que vêm pela frente. Porque aí tem um outro ponto, Isabela, que eu tenho certeza que você percebeu isso. Nós precisamos dar o primeiro passo. Essa é minha ação. As condições, as situações, elas vão se modelando de acordo com a decisão que eu tomei. O segundo, terceiro, quarto passo não é mais minha responsabilidade. Eu preciso ter uma ação que o universo entenda que eu estou agindo em busca do caminho que eu quero. E a partir dali, é como se abrisse... Eu uso um termo assim, é como se um portal se abrisse. E tudo começa a dar certo. E mesmo o que está dando errado, está dando certo. Então, buscando dentro de mim perdas e ganhos. Eu falo assim com os meus alunos. O que eu vou perder continuando onde eu estou? Cara, eu estou perdendo a minha vida, estou perdendo a minha felicidade, estou perdendo os meus filhos e minha família. Beleza, ótimo. O que você vai ganhar se você sair? Qualidade de vida, felicidade. Meu Deus, agora eu consigo enxergar. E aí eu consigo agir. Porque, na verdade, um simples exercício faz o quê? Desenvolve faculdades e capacidades mentais que até então eu não estava ativando, desenvolvendo, utilizando. Então, isso me dá uma força de tomar decisões. E essa tomada de decisões traz dentro de mim fé. Que, na verdade, fé significa o quê? Confiança. Acreditar em algo. Acreditar que vai dar certo. Porque agora eu estou agindo com amor, com felicidade, com paz. Então, essa paz, essa fé que cada um vai chamar do seu jeito, porque não é um termo religioso, é um termo emocional. Fé é acreditar. Isso move e te faz tomar decisões com mais certeza, decisões precisas, como eu costumo chamar. E aí você tem a clareza de que as condições para que aquilo que você quer aconteça, magicamente, como uma deucidência incrível, começa a magistrar a tua vida. O que é deucidência? Deucidência? Deucidência. Deucidência é a metáfora que eu uso para não somos filhos do acaso. Se fôssemos filhos do acaso, nossa, tudo é por acaso. Não, gente. Nós não somos filhos do acaso. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, existe um propósito lindo, uma deucidência incrível diante de tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Tudo é como se fosse assim, ó. Ah, mas eu bati o carro. Agradece. Bater o carro, dentre as infinitas possibilidades que poderiam acontecer no teu dia, era a melhor de tudo aquilo que poderia acontecer para curar a tua alma, corrigir a tua rota e continuar te levando para onde você está indo. Uau! Então, a gente vai, a gente passa a ter uma postura, é a postura do soltar. Não importa o que estiver acontecendo, eu não estou mais resistindo e brigando com os acontecimentos. E isso faz com que eu entre na frequência do fluir, do fluir e dançar a dança do universo. Eu ajo, eu danço, eu vivo no fluxo do universo, mas tem um lugar contrário. O lugar contrário é qual? É a resistência. Eu resisto, eu brilho com tudo que está acontecendo. E tudo que nós resistimos, persiste. Porque a metáfora da resistência é o seguinte. Aquilo que eu quero está aqui, e eu seguro, e eu resisto. E eu quero que aconteça, mas está aqui, mas eu quero tanto, 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 mas está aqui. O que eu preciso fazer para conquistar? Soltar. E é quando eu solto que eu permito com que isso volte para mim no formato daquilo que eu tanto desejo. Mas aonde as pessoas estão segurando? Segura, segura, resiste, briga, 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 resiste. E aí, a vida congela e paralisa. Porque esse é um comportamento que chamamos de frequência de baixa vibração. Quando nós resistimos, é preciso vibrar em alta frequência, estar com as minhas emoções altas. Amor, gratidão. Isso é o quê? O que é soltar? É viver em harmonia. Deixa o universo seguir o fluxo daquilo que precisa acontecer enquanto eu trabalho aqui internamente. Então, essa é a frequência de alta vibração. Nossa. Elaine, muitas coisas. Primeiro, eu já entrevistei, desde que o isolamento começou, mais de 120 pessoas. Quase todos os dias, sobre autocuidado. Para a gente preservar a nossa saúde mental. E você foi a mais entusiasmada, a mais feliz, a mais energia. Então, obrigada. É dessa forma que eu vejo mesmo, Isabela, essa situação. Porque o mundo lá fora, ele está realmente... Nós estamos vivendo na incerteza, na insegurança, na incapacidade, no medo. Porém, eu preciso agir aqui dentro, na minha casa, com aquilo que eu tenho controle. Então, o mundo lá fora, eu não tenho controle. Mas, o que eu tenho controle de mudar o mundo lá fora. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas ambições, sobre os meus sonhos. Então, aquilo que eu tenho controle vai mudar o meu mundo. E se eu conseguir mudar o meu mundo, que é o mundo que está ao meu redor, aquilo que eu sintonizo, que eu vibro, que eu acesso a partir da minha vibração, eu mudo o mundo. Mas, e se tudo isso, então, for replicado por 10, 20, 100 pessoas? Nós passamos por tudo isso na velocidade da luz. Então, quanto mais pessoas forem despertadas através do teu trabalho, através do meu e de outras pessoas que estão trabalhando para a luz, porque é assim que eu vejo, mais rápido tudo isso vai passar. Só que tudo isso é um presente para a humanidade. Porque estamos sendo convidados. Convide. É um convite para uma nova vida. Quem eu quero ser a partir de agora? Eu posso ser muito mais prestativo, muito mais amoroso, muito mais confiante, muito mais seguro, muito mais feliz, ajudar muito mais os outros. Eu tomo essa decisão. Mas existe também um lugar contrário, porque nós temos livre-arbítrio. Eu posso ser muito mais negativo, muito mais pessimista? Você escolhe o que determina esses dois grupos de pessoas. As pessoas que vão viver uma vida incrível a partir de agora, porque o mundo vai ser muito melhor do que era antes. É dessa forma com que eu vejo despertar da consciência do planeta. É dessa forma que eu vejo as pessoas resgastando os seus poderes, os seus sonhos, e nesse momento entendendo que eu preciso de mais força, mais entusiasmo, mais gratidão, mais amor para enfrentar. Mas eu não pensaria nisso há quatro meses atrás. Porque você estava no fluxo da vida. E agora eu vejo um mendigo e eu tenho um olhar de compaixão por ele. Porque nesse momento nós somos iguais a ele. Isso! Ele pode ficar doente tanto quanto eu, mas está mudando os nossos sentimentos. Algumas pessoas não. E a vida é assim mesmo. Mas a maioria está. E esse é o movimento do despertar do planeta. É o convite que nós temos a partir de agora. Quem eu escolho ser. Quem eu quero ser a partir de agora. E eu reconstruo essa minha identidade a partir da oportunidade que o mundo nos deu de ser melhor hoje do que eu fui há três meses atrás. De ser melhor agora do que quando eu acordei de manhã. Eu tenho essa oportunidade a todo momento de ser infinitamente melhor. E o que nós estamos fazendo, Isabela, de novo. Eu sinto, sabe o quê? Eu sinto que nós estamos numa guerra biológica. Uma guerra mundial. A terceira guerra mundial, metáfora. Onde essa guerra, não existem lutas, não existem armas. Nós estamos lutando numa guerra biológica. Onde o nosso inimigo, ninguém consegue ver. Ninguém consegue enxergar ao olho nu. Mas como combater o inimigo? Não é com armas. É com conhecimento. Então, quem leva o conhecimento? Você, através dessa live. Através das entrevistas que você está fazendo. Isso tem despertado o mundo. A Elaine foi convocada para essa guerra através do conhecimento dela. E um dia, tudo isso vai passar. E nós vamos dizer aos nossos netos, a mamãe, a vovó lutou nessa guerra. A vovó foi quem ajudou as pessoas, despertou o mundo. E nós vencemos. Eu estava lá nessa guerra. E nós vencemos a terceira guerra mundial. Metáfora. Como o quê, vovó? Com conhecimento. Levamos o amor, o perdão, a alegria, a confiança, a coragem para o coração das pessoas. E quando elas poderiam temer a crise, a pandemia, elas tiveram coragem de enfrentar os seus medos. E elas modificaram as suas vidas. E assim a gente venceu aquilo que foi o maior desafio de nossas vidas. E foi o momento que mais pessoas despertaram para entender que ser humano incrível que nós somos. E precisou algo tão pequenininho que ninguém enxerga para mostrar o quanto divino e maravilhosos nós somos. Mas para isso precisa de agentes de luz, que somos nós. Olha que lindo. Nós estamos fazendo história e vamos contar a história para o resto de nossas vidas. Porque nós estamos aqui como soldados nessa guerra, ajudando o mundo todo a sair disso infinitamente melhor do que quando nós entramos. Perfeito. As palavras são sementes, né, Elaine? E eu falo, se nós conseguirmos semear em um coração, eu já estou feliz porque aí as flores vão semear. Palavras são sementes. Não tem muito um número. É. E a gente tem que escolher de qual estatística nós vamos fazer parte, né, nesse momento. Me lembro muito das aulas de português, das interpretações de texto, né? A professora dava um texto, 40 alunos tinham a sua própria interpretação. Exato. Agora, para essa interpretação, eu preciso de repertório. Para eu ter repertório, eu preciso organizar a minha mente. E você é uma reprogramadora mental. Certo? Eu queria que você explicasse, então, para todos que estão nos acompanhando. Depois eu vou deixar essa entrevista no YouTube, tá? Então, infinitamente, outras pessoas vão assistir no horário, né, que elas puderem. O que é uma reprogramadora mental e por onde eu posso começar a minha faxina mental? Ai, que lindo. Então, um reprogramador mental é um profissional que ajuda as pessoas a entenderem como elas funcionam. É como se nós fôssemos um programador de computador, só que entendemos de mente e não de uma CPU de um computador. Então, a gente entende realmente do computador mente humana, do cérebro. E a minha especialidade, Isabela, é frequência vibracional das emoções humanas. Então, todo o meu trabalho é ajudar as pessoas a entender como que as emoções, como que a frequência determina o que vai acontecer na vida dela. Olha só que interessante. Talvez as pessoas que estão nos assistindo falam o seguinte, Elaine, mas eu sou positiva, mas eu sou grato. Por que as coisas acontecem de ruim na minha vida? Bom, se você é grato, a gratidão vibra numa frequência de 900 hertz. É muito alto. Significa que a tua vida tem que ser incrível, mas a minha não é. Então, você não é grato. E aí, que sabe, mas o que existe de oculto aqui dentro? Vamos entender. Eu acordo de manhã e eu digo, Obrigada pelo dia incrível. Obrigada pela minha vida dos sonhos. E eu passo o dia inteiro. Meu Deus, mas que saco. Por que isso? E olha esse governo agora. E olha essas escolas, crianças em casa. Eu passo o dia inteiro reclamando. E a nossa frequência vibracional é a soma do que eu penso, do que eu falo, do que eu assisto, do que eu canto, do que eu compartilho. É a soma da minha gratidão, mais a minha reclamação, mais o meu julgamento, mais as minhas orações. Uau! Mas tem mais uma soma. É a soma das minhas crenças. Também tem influência vibracional. É a soma daquilo que eu sinto e de como eu ajo. Talvez eu esteja dizendo, eu sou rico, mas eu me comporto, ajo como um fracassado, como um perdedor. Então, a nossa frequência determina os acontecimentos que vão estar na minha vida. Portanto, o reprogramador mental, ele identifica e ele ensina para as pessoas que o mundo não é aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos é 5% do poder que eu tenho daquilo acontecer. 95%, Isabela, é quem eu sou. Então, eu crio mais todos os dias, não do que eu quero, mas de quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou a soma disso tudo. Eu sou a soma do que eu reclamo, do que eu julgo, do que eu agradeço, do que eu rezo. Mas o que é determinante e predominante aqui? Ah, eu reclamo muito mais do que eu rezo. Bingo. Então, isso soma quem você é. Ah, eu estou lá lendo notícias ruins e tudo mais, mas eu estou rezando. Mas o que é predominante? Por isso que é uma soma. É a soma dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas reclamações, das minhas crenças. Sabe do que também a soma, Isabela? Olha que grande bingo. Sabe quando você está assim? Mas você não é capaz. Não, mas você não é merecedor. Não. Chega os teus pensamentos, o teu diálogo interior, teu diálogo interior. Talvez você esteja dizendo, eu sou próspero, mas você passa o dia inteiro brigando com o teu diálogo interior. Não, mas eu não sou capaz. Não, mas eu não sou merecedor. Não, mas que saco, que ódio. Eu odeio esse corpo. Eu odeio essa vida. Tudo isso está vibrando e determinando todos os acontecimentos que estão ao teu redor. Por onde começar a limpeza? Mudando a minha frequência. E eu começo agora. Quantas pessoas identificaram, Isabela? Caramba, eu faço isso? Ela tem razão. Meu Deus, eu sou isso. O start é tornar consciente o que é inconsciente. E aí, sábado agora, não sei se eu posso falar, mas sábado a gente tem um treinamento de oito horas. Gratuito. Esse é o meu trabalho? Sim, estou lançando um livro, mas também é meu propósito a ajudar as pessoas. Então, sábado, as pessoas podem experienciar tudo isso num treinamento que vai acontecer online e gratuito, que a gente pode falar mais sobre isso. Elaine, eu estou aqui de olho na hora. Eu, por mim, já quero marcar as três lives com você. Repete. Fala, por favor, então, o endereço do curso, porque o seu livro, o DNA milionário, ele é transformador. É. Vem com... Ó. Tinha caído. Reconhece? Ai, que lindo! Que legal. Reconheço o presidente da sua equipe há muito tempo, junto com o livro, e tenho essa caneta sempre para lembrar, né? Já que o livro não dá para ficar assim por todo o tempo. Mas eu gostaria que você falasse sobre o curso e o nome do próximo livro. Então, código donovohumano.com.br. No sábado, agora, porque eu já estou em São Paulo, estou aqui no hotel, né? No sábado, eu vou fazer um treinamento de oito horas, onde, olha só que lindo, Isabela, existe uma nova forma de conquistarmos os nossos sonhos diante da situação que está o mundo. Mas o que mudou no mundo? Mudou a vibração. Porque lá fora, nesse momento, as pessoas estão mais pessimistas, estão mais angustiadas, estão mais com medo. E isso repercute na frequência vibracional da Terra, que é a frequência que está ao nosso redor, essa energia. Então, existem novas formas de eu me blindar, blindar a minha frequência e continuar crescendo. Como você falou, existe o lugar das pessoas que não têm emprego, que estão com medo, esse lugar das pessoas que estão crescendo tanto, empregando. Meu Deus, eu posso citar milhões de exemplos. As nossas empresas, Isabela, nunca cresceram tanto como nos últimos três meses, porque quando tudo isso começou, eu sabia que eu precisava mudar dentro de mim, aumentar a minha vibração, vibrar muito mais alto, para eu passar por tudo isso sem demitir ninguém. Era meu primeiro propósito. Desde que tudo isso começou, eu não teve uma semana que eu não estava empregando. A gente empregou mais de 10, 15 pessoas só na pandemia, enquanto as pessoas estão demitindo. Eu aumentei a minha frequência, porque eu sabia que seria necessário para continuar crescendo. Então, as leis do universo não mudaram. Elas continuam igual. Porém, a frequência que está ao nosso redor, a energia mudou, mudou muito, que é o inconsciente coletivo de Jung. Então, quando eu aumento a minha frequência, eu me mantenho muito mais grato, muito mais confiante, muito mais seguro. Eu vou acessar um outro universo. Eu vou acessar um universo de oportunidades, de emprego, de negócios, que é incrível. Então, aonde está a economia? Aonde está a crise? Aonde está a pobreza? Ela está aqui dentro. O lado de fora é um espelhamento disso. Então, se as pessoas souberem como se blindarem, como desenvolver sua confiança, sua segurança... Eu tenho um exemplo de uma aluna. Ela é dona de uma casa de festas. É claro que fechou a casa de festas dela. E pela primeira vez na vida, ela teve uma ideia de vender comida fitness, que ela fazia para ela. Isabela, em três meses, ela conquistou o que ela não conquistou em 16 anos de casa de festa. 16! 16! Ela está fazendo mais de 100 mil reais por mês. Se não fosse a pandemia, ela nunca teria uma ideia brilhante de vender comida fitness. Então, como eu me reinvento diante disso? E é isso que nós vamos ensinar no código do novo humano, que é totalmente gratuito. Por que é gratuito? Porque a minha forma de dizer ao universo obrigada, de uma forma tão grandiosa, agindo, fazendo algo grande, em felicidade, em agradecimento ao lançamento do meu novo livro, que se chama DNA da Cocriação. O meu primeiro livro, DNA Milionário, que você tem, já foi um best-seller, o livro mais vendido do Brasil. E esse livro já vem, ele já é um best-seller. A gente não está divulgando isso, porque a revista Veja, ela só contabiliza quando chega na Casa das Pessoas. Mas nós já somos o livro mais vendido do Brasil nesse momento, e ele nem foi lançado ainda. Isso já é um ato histórico, em plena pandemia, onde as livrarias, as pessoas nem vão até as livrarias, como que você tem um livro mais vendido do Brasil antes de ser lançado? É a tua mente. Tudo está aqui dentro. E é isso que eu sou especialista, é isso que eu quero ajudar as pessoas a acordarem de manhã e falarem. A vida é incrível. Então, código do novo humano ponto com ponto BR. Eu estarei lá no sábado. Ô, Elaine, dois pontos antes de passar para o próximo assunto. Eu fui contratada para trabalhar na Rádio Bandeirantes. Com meus trabalhos paralelos, e eu fui contratada no meio desse fuso. No meio da família. Então, eu gosto de dar esse exemplo porque eu já estava já há mais de um ano, sem voltar para a mídia tradicional, só que desenvolvendo o computador individual. E eu fiquei muito feliz. Esse é um exemplo, tipo, gente... Da tua vibração. Da tua parte que vai vir o retorno, né? E tem uma outra amiga que deve estar por aqui e ela tem vários talentos, mas ela acabou de desenvolver um que está ligado à parte da decoração. E aí, a mesma coisa que você falou, foi uma ideia que surgiu no meio dessa história toda. Hoje mesmo, eu coloquei aqui no Instagram uma publicação, qual é a distância entre o seu plano A ou o plano B? É coragem? É uma faculdade? É um curso? É uma língua? Porque muitas pessoas estão vendo frustradas, né? Porque não colocam em prática o plano B, que era, talvez, para ser o plano A, mas como a gente falou... Mas superado o conforto, né? Né? Antes. Elaine, eu vou abrir aqui para uma pergunta para cumprir o meu dito. Tá. A Vanessa Bálsamo, ela diz assim, qual a diferença de cocriação e holoccriação? Ai, que lindo! Holococcriação é o nome que eu criei, é o nome do meu treinamento, treinamento mais avançado e completo do mundo em cocriação da realidade. Por que do mundo? Porque eu mesma, Isabela, estudei com todos os melhores e mais reconhecidos treinadores e cientistas do mundo. Então, eu trago para o holococcriação todo esse ensinamento. Eu sou uma treinadora de Joy Vitale, uma treinadora de treinadores do Joy. Sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo, formada com o Amit Goswami, que é o astro do filme Quem Somos Nós. Eu me formei com... Ai, que lindo! Tem uma patroa em dele, abre o braço. Sim, que legal! Olha que legal! Que é o Tadadi... Tadadi Ridayantaba, que é o Tadadi Ridayantaba, que é uma meditação. A meditação, é. Ele é maravilhoso. E eu também fiz Desdobramento Quântico do Tempo com Jean-Pierre Garnier-Malais, que é o físico indicado ao prêmio Nobel, que daí que saís de estudos do novo livro. Então, olo. Olo vem de olífico do todo. Você pode cocriar tudo. Olha só que lindo, Isabela. Nós temos direito a tudo? Óbvio. Porque nós somos filhos de Deus. Imagem e semelhança de Deus, nós podemos tudo. E pra muitas pessoas, é uma ofensa falar isso. As pessoas sentem ofendidas. Meu Deus, ela me agrediu. Ela falou que eu posso tudo. Mas da onde vem a agressão? Da crença. Mas enquanto filhos de Deus, sem tê-lhe é divino, nós podemos tudo. E olha que lindo que eu vou dizer. Elaine, então você acha que eu posso ter um avião, um helicóptero? É importante pra você? É. Então você pode. Por que não pode? Não, não é importante. Então pra que você gostaria de ter? Você pode ter tudo, desde que você esteja em alinhamento com os pilares da cocriação. Quais são os pilares, Elaine? Amor. Você se ama? Ai, não. Eu amo mais as outras pessoas. Então você não pode cocriar. Você perdoa? Não. Tem algumas pessoas aqui que eu tenho um problema desde pequenininha. Então você não pode cocriar. Você é alegre? Ai, eu sou mais triste do que alegre. Então você não pode cocriar. Você vive em harmonia com todas as coisas do céu e da terra? Você é em harmonia com as pessoas? Tem honestidade? Verdade? Amizade? Ajuda o próximo? Não. Então você não pode cocriar. Viu que lindo? Significa que quando nós somos amor, nós somos alegria, nós ajudamos os outros, somos honestos, somos corretos, somos verdade, nos amamos. O maior problema das pessoas, Isabela, é amor próprio. É amor próprio. Essas pessoas, Isabela, passam o dia ajudando o outro, mas não se ajudam. Tudo será anulado. Tem uma pergunta que eu digo que é assim, quando você sair desse planeta, vai ser feito uma única pergunta para você. E as pessoas ficam assim, meu Deus, eu passo nessa pergunta. Eu vou lá para a minha dimensão de luz, porque eu não entro na crença de ninguém, então vamos ver uma metáfora. Vou lá para a minha dimensão de luz, aproveitar o descanso eterno, cada um na sua crença, porque essa pergunta é fichinha para mim. Tenho certeza que a pergunta é, você ajudou o próximo? Passei a vida inteira ajudando, é claro que eu passo essa pergunta. E a pergunta é, você se amou? Meu Deus, eu não me amei. Então você vai voltar e viver toda essa vida de novo, porque o propósito da vida você não entendeu. Amai-vos uns aos outros como a você mesmo. Nós estamos aqui. Por que isso, Isabela? Porque como que eu vou amar o outro se eu não amo a mim? Como que eu vou ajudar o outro se eu não ajudo a mim? É como se eu fosse desonesto. É como se eu fosse um mentiroso. Então, esse é o alinhamento de eu me amar, eu me aceitar, porque eu dou aquilo que eu tenho. E quando eu tenho isso dentro de mim, eu consigo dar para os outros, mesmo em silêncio, sem abrir a boca. Eu consigo fazer isso. Olha que linda. Helene, esta é a minha missão diária, falar sobre o autocuidado, que é a semente para o amor próprio. Não tem como eu me amar sem mim. E como a gente tem esse mundo absolutamente de disponibilidade integral, produção sobre-humana, todo mundo se doa absolutamente para o trabalho e se emergencia. Então, juntas nessa história, depois a gente fala sobre isso. Para a gente encerrar, temos aqui oito minutos, que eu comecei um pouquinho antes para fazer um esquenta. Quando a gente fala de mente, muitas pessoas acham que isso é místico, está relacionado com religião. Tudo que você falou até aqui não me parece ser religião. Primeiro porque assim, como eu tento sair, por mais que eu fale uma palavra aqui, na verdade, quando eu dou um exemplo, eu sempre procuro conectar as pessoas com aquilo que eu estou falando. Mas, para mim, não importa qual é a religião das pessoas, qual é a minha religião. Helena, qual é a tua religião? A minha religião é amor. Eu sou lá daquela igreja chamada amor. Por que amor? E é assim que realmente eu me enxergo. Porque eu entendi o que são as religiões. Onde todas as religiões do mundo, todas elas se encontram em cinco lugares. Todas. Todas as religiões, as filosofias de vida. Eu entendi isso. Todas elas é amor, perdão, perdoar, ajudar o próximo, nos amarmos e harmonia. Fé. Todas as religiões, seja ela quais for os nomes, de algum jeito, elas vão nos levar para esse local. Então, na verdade, por que eu fui para uma linha de ciência, Isabela? Porque a minha mente, ela precisava ter certeza e comprovação das coisas. Então, eu estudei realmente ciência e a linguagem que eu uso sobre a mente, eu estudei neurociência. Todo o meu ensinamento no holococriação, por exemplo, está embasado em cinco pilares. A física quântica, tanto que eu sou formada em multiplicadora do ativismo quântico, eu sou uma multiplicadora do Amit Goswami. Em neurociência, estudei neurociência antes de física quântica. Na espiritualidade e ser espiritualista não tem nada a ver com religião. Ser espiritualista é você ser amor, é você ajudar o outro, é você viver com honestidade, com verdade, você ser uma pessoa íntegra. Isso, isso é espiritualidade. E aí, nós temos aqui, dentro do meu ensinamento, as leis cósmicas do universo, como o universo funciona, e o sentido da vida humana. Para que estamos aqui? Qual o propósito de estarmos aqui? Para onde vamos? Por que nascemos? Que essas perguntas que eu tinha. Então, o meu objetivo sempre é mostrar para as pessoas como aquilo que estamos pensando, sentindo, repercute nos conflitos que vão acontecer na minha vida, bem como por todas as coisas incríveis. Imagina as pessoas que estão aqui nos assistindo, que elas percebem assim, caramba! Então, toda essa vida ruim que eu estou vivendo é responsabilidade minha? É! Tu viu que lindo! Meu Deus, que lindo! Porque isso significa que se a responsabilidade tua tudo aquilo que você criou de ruim é somente tua responsabilidade de criar uma vida incrível a partir de agora. Não depende de ninguém. É como se você falasse Elaine, então você quer me dizer que não depende de ninguém? Nem do governo? Nem do meu chefe? Nem do meu marido? Nem dos meus pais? Não depende de ninguém? Eu ser feliz? Não! Só de você! E aí você vai dizer então sai da frente que agora eu vou passar. É isso! Porque as pessoas elas estão ali achando não! Nós somos 100% responsáveis é assumir o meu grau de autorresponsabilidade. De 100% de responsabilidade sobre a minha vida. Eu crio o caos a partir do não entendimento, do não conhecimento, do meu inconsciente, daquilo que eu temo, daquilo que eu brigo, daquilo que eu rejeito. Mas eu também crio toda a felicidade, toda a alegria, todos os meus sonhos. Eu só preciso ter o quê? Conhecimento. Consciência. Que é pra isso que existe nós na linha de frente levando conhecimento na casa das pessoas. Nesse momento 700 pessoas estão recebendo uma dose. Uma dose. Hoje você tomou uma dose do medicamento chamado consciência. O quanto isso vai mudar a tua vida hoje, amanhã e depois? É mais ou menos isso. Elaine, agora a distância entre o receber a informação e agir, né? Pode... Ó, peraí. A resposta, Isabela, a distância pode ser umas cinco vidas pela frente. Você pode... E tem pessoas que pode ter certeza que vai ter mais uma vida, duas vidas, três vidas. Isabela, nós já vamos ser Gisele Bint, Cristiano Ronaldo, Oprah, nós já vamos estar lá no outro patamar e as pessoas estão ainda tentando entender o que é a vida. Mas isso é que nos diferencia, né? O momento do despertar, Isabela, ele acontece o tempo todo pra todo mundo, mas quem consegue pegar e dizer caramba, eu despertei, agora eu entendi. Os véus se abriram e eu enxerguei a verdade da vida. Tem pessoas que vão demorar algumas encarnações e outras estão no seu momento. Por isso que o nosso trabalho, Isabela, é levar a informação, não é se preocupar com se as pessoas entenderam. Nós somos o agente. Olha que lindo. Eu tô lá, eu era psicoterapeuta, né? Hoje não sou mais porque eu não tenho como. Hoje eu atento 10 mil, 15 mil pessoas junto. Quando eu era psicoterapeuta, quando eu atendi ainda como reprogramadora mental, individual, né? E eu ficava lá preocupada, preocupada, e aquilo acabava comigo. E aí eu tive a grande lição da minha vida. Elaine, você é responsável por fazer o teu trabalho o melhor que você puder. Você não é responsável da pessoa se transformar. Porque isso é a responsabilidade dela e essa é a tua. Bingo! Aquilo salvou a minha vida. Então o que eu faço? Eu faço o melhor de mim em tudo que eu faço porque essa é a minha autorresponsabilidade. A parte daqui é a tua. A parte daqui eu não posso fazer nada. É a tua. Então é como se a gente fizesse o nosso trabalho e a gente faz e a gente faz mas você se desapega do resultado. Porque se desapegar do resultado, Isabela, é o que determina o que? O teu grau de equilíbrio na vida. O teu grau de equilíbrio, de harmonia. Porque você fez a tua parte, você não pode se responsabilizar pela parte do outro que não fez. Agora, quantas pessoas vivem com essa... Isso é resistir. nesse código de resistência porque não entendeu qual é a minha parte e qual é a do outro. Então o segredo das pessoas de sucesso também é entender que você faz a tua parte e a parte daqui a responsabilidade é dele e você vai se divertir agora porque agora você já cumpriu a tua parte. Isso é lindo. Você acabou de salvar a minha vida e com... Eu percebi. Por que eu percebi? Porque você fez assim, ó. Quando cai uma grande ficha é isso. Nenhuma pessoa, Isabela, no nosso nível de atingir a vida de tantas pessoas vai conseguir pro próximo nível se a gente não entender no nosso coração que eu tô aqui pra fazer a minha parte com as pessoas que estão no seu momento. Não é... Não é interferir no livre-arbítrio do outro e querer com que o outro engula a minha informação porque cada um está no seu momento mas a minha parte chegar aqui e fazer o meu melhor. E isso é um terapeuta, um coach, um profissional, um médico, é a gente entender que quando você está nos teus 200%, se você faz um curso meu você vai ver que eu tô 200% de mim porque eu entendi a regra do universo. Eu tô aqui, eu dou meus 100%, meus 200%, desliguei a live, eu tô feliz da vida. Yes! E aí alguém vai me dizer Ai, mas tinha uma pessoa lá não é de mim que ela tá falando? É dela? As pessoas falam delas? Tem uma frase que eu digo assim, Isabela, as pessoas vão me amar e as pessoas vão me odiar pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Eu falo de ciência e as pessoas me amam, Isabela, porque eu consigo trazer a ciência no seu dia a dia de uma forma tão metafórica. Eu dou o exemplo de um experimento científico falando do cubo de gelo, mas as pessoas me odeiam, me ameaçam e me atacam porque eu falo de ciência. Então significa, as pessoas vão nos amar e vão nos odiar não por quem nós somos, mas pela parte delas que nós representamos. E essa é a vida. As pessoas enxergam em nós as suas crenças, os seus medos, as suas invejas, aqui ela vai nos olhar com esse óculos, o óculos tem um grau. Ela não olha quem nós somos nunca, e nem nós. Nós olhamos para o mundo com um grau. Esse grau é a minha história, é a minha crença, é os livros que eu li, é as mágoas que eu tenho, é as angústias que eu vivi, é o amor que eu tive dos meus pais quando eu era pequenininha ou o amor que eu nunca tive. É como se eu olhasse nesse momento, olha um exemplo que vai cair a ficha, é como se eu olhasse nesse momento numa pracinha um pai penteando o cabelo da filhinha de sete anos. Se eu tenho um grau de abuso dentro de mim, eu vou olhar para aquela cena e vou dizer, meu Deus, esse pai está abusando a menina. Eu vou denunciá-lo. Se eu tenho um grau de amor paterno dentro de mim, eu olho e digo, nossa, que lindo! Olha esse pai que amoroso! É a mesma cena, interpretada de duas formas. Qual a interpretação que eu tenho? A minha história, os meus filtros, e assim nós olhamos o mundo, né? Nós olhamos o mundo com os nossos óculos, com os nossos olhos. Elaine, o Instagram vai derrubar em instantes, quero te agradecer. Beijo! Muito obrigada! Até breve, muita coisa. Obrigada, meu amor. Código do novo humano ponto com ponto BR. Beijos, meu amor! Beijo! Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Foi uma live incrível estará também lá no meu canal Isabela Camargo Real. Se fez sentido para vocês, compartilhem então essa informação. Muito obrigada e até mais!